Vou falar com esse homem. É melhor esperar aqui pra não ficar no meio dessa confusão, que não deve ser nada agradável. O delegado vai te chamar quando precisar falar com você. Ai, cada hora junta mais gente. Pelo visto, hoje ninguém vai nem trabalhar. E quem vai ter ânimo pra isso? Ai, mas é que o delegado tá deixando os empregados tontos com tantas perguntas. E eu consegui ver o Filadelfo apontando pra cá, pra casa grande. Ai, tá, 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 chega. Para de ficar descrevendo tudo o que está acontecendo aqui. Só o que está conseguindo com seus comentários é me deixar mais nervosa. Eita, eita. A senhora me desculpa. Maria da Luz, sabe se já avisaram a família do Lázaro? Sei lá. Eu só sei que apesar de já ser meio passado, era solteiro. Ai, e a pobre da mãe dele vivia numa favelinha lá na serra. Temos que localizá-la pra informar o que aconteceu. Uhum. Não, não, não. Eu abro. Diga pra algum dos empregados ir procurar a mãe do Lázaro. Tá, tá. Com licença. Quero falar com a senhora Valentina Vilaça. As suas ordens. Sou eu, Valentina Vilaça. Libório Mançanares. Eu sou o delegado de São Pedro das Almas. Pois não. Dona Valentina, a senhora me desculpe, mas vai ter que me acompanhar até o centro. Por quê? Por ser suspeita do assassinato de Lázaro Magalhães. Deve ser que o universo não chuta. O senhor é louco! Tininha não é uma assassina! Essa é a pior coisa que já ouvi em anos. O mais provável é que meu empregado tenha morrido com o coice que ele levou de um cavalo ferido. Sei. Isso pode parecer à primeira vista, mas também cabe a possibilidade de que alguém tenha golpeado o finado com um objeto pesado. E o senhor acha que esse alguém seja eu? Há testemunhas que garantem que a senhora estava muito brava com seu empregado. Tão brava que até o ameaçou na frente de todos. Foi, mas eu... Também foi a senhora que encontrou o corpo de madrugada. Isso não prova que eu o matei. Que tipo de pessoa pensa que eu sou? O senhor não pode prender a Tininha. Um momento, senhora. Eu não disse que ia prendê-la. Eu disse que essa moça é suspeita e tem que me acompanhar até São Pedro para prestar depoimento. Tá certo. Tá certo. Tá certo, eu vou com o senhor. Mas acho bom que o que está fazendo esteja dentro da lei. Porque do contrário, o senhor vai ter um problema muito sério. Não vai não, Valentina. Ele que faça as perguntas aqui mesmo, como fez aos outros. Não, não se preocupe, Benita. Porque quem não deve não teme. Vamos, senhor Libório. Que eu tenho mais o que fazer. E pra terminar... O cavalo da patroa parece que é o próprio demônio. E se não foi o cavalo? O Lázaro pode ter sido atacado por uma víbora. Eu não quero ouvir mais nenhuma besteira. E vão trabalhar. Tem muito o que fazer. Bora, gente. Tá, Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! O que é? O delegado acabou de levar a dona Valentina para São Pedro. O que está dizendo? Maria da Luz me disse que ela vai ser interrogada, porque ela é suspeita. Mas que absurdo! Traz a caminhonete aqui rápido! Por acaso está preocupado que eles prendam a dona? Isso não seria um favor? Não seja imbecil! E faz o que estou mandando. Em vez de ficar dizendo bobagem, trata de botar essa gente pra trabalhar como deve! Tá, tudo bem. Você é quem manda. Oi, Benita. Bom dia. Eu vim saber como está a Ivana. Está bem. Eu imagino. Foi com a mãe dela até São Pedro para fazer umas radiografias. Ah, é verdade. E Valentina está? Ai, moço. Tem gente que vive para sofrer. O que? Algum problema com Valentina? Imagina que ela acabou de ir para São Pedro e foi presa. Foi presa. Bom, o tal policial disse que Valentina não estava exatamente presa. Mas para mim tudo isso me cheirá muito mal. Fique tranquila. O que aconteceu? Anda, me conta, Benita. Essa madrugada apareceu morto um dos empregados e querem colocar a culpa na Valentina. Ela pode ter o gênio que você quiser, mas eu juro que não é capaz de matar nem uma mosca. Olha, calma, não se preocupe. Não se preocupe. Pense. Para prendê-la, eles precisam de provas, testemunhas. Precisam de muitas coisas. Então, se a senhora permitir, eu vou até a delegacia de São Pedro e vejo qual é a situação. Que Deus lhe abençoe, moço. E vai me perdoar por ficar lhe arrumando problemas que não são da sua conta. Fez muito bem em me dizer o que está acontecendo. Vou ver como posso ajudar a Valentina. Fique tranquila. Ai. Ai. Tomara que possa fazer alguma coisa. Moço, ajuda ela. Por favor, ajuda. Não se preocupe, Benita. E vai com cuidado. Vamos. Minha Valentina não é uma assassina. Não é. Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Ajuda, Tininha. Ajuda. Ajuda. Então, admita que ameaçou o senhor Lázaro Magalhães porque, por culpa dele, seu cavalo machucou uma pata. Sim. Mas digo também que, ainda que meu cavalo tivesse morrido, eu jamais teria me vingado dessa maneira. Eu sei muito bem que não dá no mesmo a vida de um animal e a de um ser humano. Dizem tantas coisas da senhora que eu acho que é capaz disso e muito mais. Não foi à toa que ganhou o apelido de víbora. O que o senhor ouviu não passa de fofoca e falatório dessa gente. Porque aposto que não tem uma só prova das coisas que essas pessoas me acusam. E o que a senhora me diz do incêndio do barracão de João Granado? Um ex-empregado seu. Dona Valentina Vilaça não teve nada a ver com esse incêndio. Eu estava lá. E garanto que foi só acidente. O que faz aqui, Rodrigo? Ninguém mandou te chamar. Não se preocupe, patroa. Como eu disse ontem, não vou permitir que ninguém lhe faça mal. Obrigada, Rodrigo. Mas eu não preciso de ninguém para me defender. Não se meta nisso. E saia já daqui. Eu sou o empregado da Dona Valentina e não recebo ordens de ninguém mais além dela. Me espere lá fora, Rodrigo, por favor. Está bom, patroa. Mas só vou dizer uma coisa. Não vou voltar para a fazenda sem a senhora. Dona Valentina, eu quero avisar uma coisa. Mesmo que seja muito rica e poderosa, se a senhora for culpada, nada vai salvá-la de ir para a cadeia. Aonde pensa que vai? Isso não é problema seu. O delegado está ocupado com Dona Valentina e não quer que ninguém interrompa. E desde quando você se ocupa em ajudar uma autoridade dessa cidade? Desde que me deu na telha. E daí? Eu quero que saia da minha frente porque vou passar. Devia ter poupado a viagem. Minha patroa não precisa da sua defesa. Para isso, eu estou aqui. Não. Não, eu não acho que alguém da sua laia possa defender alguém. O que me estranha é que o preso aqui não seja você. Porque bem pode ter sido você que matou aquele homem. Olha, você já está me enchendo a paciência outra vez, mocinho. Um dia vou fazer você engolir todas as suas palavras. Suas ameaças não me impressionam. Com licença. Não procure problemas e tire já essas mãos de cima de mim. Por quê? Vai me bater? Se já terminou o interrogatório, eu suponho que já posso ir. A senhora não devia ter tanta pressa. Não pode entrar! Me solta! Me solta! O que está acontecendo entre vocês dois? Nada, seu delegado. O moço e eu só estamos trocando umas opiniões. Rodrigo, eu fui bem claro. Eu não quero você na minha sala. Em vez de me ajudar, só o que está fazendo é me atrapalhar. Volte imediatamente para a fazenda. Mas, madame, eu... Faça o que eu disse! A senhora manda, patroa. E você, rapaz, posso saber quem é você? José Miguel Montesinos, às suas ordens. Sou o advogado de Dona Valentina. Eu não preciso de nenhum advogado e muito menos de você! Não seja orgulhosa. Eu não estou fazendo por você. E sim por sua família, que foi quem me contratou. Não, não, delegado. Me desculpe. Mas o senhor não pode manter a Dona Valentina detida. Para sua informação, senhor advogado, sua cliente não está aqui na condição de detida. Que bom! Nesse caso, ela já pode ir, por favor. Antes, preciso receber o relatório da autópsia para saber a causa da morte de Lázaro Magalhães. Quero ler isso para esclarecer uns detalhes com a Dona Valentina. Que detalhes? Bom, comprovar que a vítima morreu em consequência do coice de um cavalo. Hum, e quem vai determinar isso? É claro que é um médico. Que médico? Bom, eu não sei. O cadáver foi transferido para o centro de saúde. Está bem. Vou lá buscar o documento. E se o atestado disser que esse homem morreu em consequência do coice de um cavalo, o senhor terá que deixar em liberdade a Dona Valentina. É assim, não é? Correto. Mas se provar o contrário... Espera aí, senhor. Não coloquemos o carro na frente dos buis. Vou buscar esse papel e já volto. Pelo visto, a senhora tem muitos defensores. Oi, como vai? Se quer ser atendido pelo doutor, sente-se aí e espere a sua vez. Ou fique em pé mesmo, porque não tem mais lugar. Não, não, não. Eu só vim perguntar se trouxeram para cá o cadáver de um homem que morreu com uma pancada que recebeu na cabeça. Ah, sim. Lá da... os caracóis. Exatamente. Sabe se já está pronto o resultado da autópsia? Não, não, não. Não, não. O doutor está terminando de redigir. Eu posso falar com ele? Não. Não, eu já disse que não. Espere a sua vez, por favor. Desculpe, mas não posso esperar. Um momentinho. Felipe. Sim? Preciso falar com você. Eu estou dizendo que não pode entrar. Amparo, relaxa. É amigo meu. Pior ainda. Você mais do que ninguém é quem devia dar o exemplo. Amparo, por favor. Obrigado. Me desculpe por tudo isso, mas preciso urgente falar com você. O que deseja? É esse o atestado da autópsia de Lázaro Magalhães? Sim. E eu posso ver? Claro, pode sim. Aqui não especifica se Lázaro morreu em consequência do coice que levou de um cavalo. Porque isso é uma especulação. Não dá para afirmar o que aconteceu. O golpe pode ter sido causado por isso ou qualquer outra coisa. Felipe. Conhece bem a Valentina Vilaça, não é? Tá, mas o que ela tem a ver com isso? Acha que ela é capaz de matar alguém? A Valentina? Não, claro que não. Pois é. Se esse atestado não especifica que a morte foi causada pelo coice de um cavalo, sua amiga Valentina, sua amiga Valentina vai ter sérios problemas. Mas eu não posso afirmar. Não seria ético da minha parte dizer algo que não me consta. Não dá para ter certeza de quem ou o que deu esse golpe mortal. Então quem pode ter essa certeza? Pois é, Felipe. Como estão as coisas, vão acusar a Valentina de homicídio. Este laudo não esclarece se a morte de Lázaro foi causada por um cavalo ou não. Isso é impossível de se provar em uma autópsia, delegado. Neste caso, eu me atrevo a pensar que seria o mais lógico. Só que ser lógico não significa que esteja certo, doutor Felipe. Entendo o que quer dizer. Mas supondo que o golpe tenha sido provocado por uma pessoa, duvido muito que tenha sido provocado por uma mulher. E por quê? Porque foi uma pancada muito forte. E geralmente as mulheres não têm tanta força. Me desculpe, mas de qualquer forma... O senhor não tem nenhuma prova contra a Valentina Vilaça. Não. Não, não, não tenho. Sendo assim, também não tem nenhum motivo para assegurá-la aqui. Está bem. Está bem, a senhora já pode ir. Mas, enquanto não se esclarece se foi o cavalo ou não, a senhora não deve sair da minha jurisdição. Se em algum momento quiser sair de São Pedro, eu aconselho que primeiro fale comigo. Entendido? Entendido. Muito bem. Podem se retirar. O que é que foi, chefe? Eu não acredito que foi o cavalo. Então, por que deixou eles irem? Para eu prender essa mulher, eu tenho que ter provas contundentes e não simples suposições.